E de louvar os desejos de nosso Senhor Jesus Cristo de Fiarada E de negoventar de muitos dos insatisfeitos de Fiarada E de falar de nosso Senhor Jesus Cristo De estrelas e guias, de guiando os espaços De nosso Senhor Jesus Cristo, meninos de Deus De vindos de aqui, de nas de terra Para lhe trazer de amor e de alegria para todos nós De sermos um sole de amor e de alegria, de esperança e de evangelho Como é que de nós devemos viver, de fim De como os verdadeiros Fiaradas e de Deus E de nós vai lhe aproveitar para lhe agradecer As gifurias de santos reis Que de tais cantando e de louvando Jesus E salve Jesus Salve-se, meninos de Deus Que há um sole nas nossas vidas Cadas de raio dos vossos ensinamentos Da paciência, do amor e da resignação És luz para todos de nós E que de nós possa de praticar esse evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo De louvado que seja Jesus Que assim seja